O pessoal da empresa que faz transporte de produtos, a grande emissora, falou assim que você tinha pedido uma árvore. Não, mas eu pedi uma árvore, mas eu não pedi para deixar assim. É porque ela tem que esperar chegar a dezembro, ela não pode colocar lá assim. É, mas aqui? É, é que não pode deixar ela em pé, viu? Mas aqui? Pode ser. Eu pensei em colocar lá na sala da... Mas deixa quieto, né? Enfim. Mas já está no ar? Paulinho, deixa eu avisar, papai. Posso responder um WhatsApp aqui? Vai o Douglas, volta o Paulinho e ninguém avisa que a gente começou. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso improviso. Muito obrigado a você mais uma vez pela presença. E nós temos aqui a volta dele, Alex Guru, que está aqui conosco. E a gente gostaria de saber o porquê de tanta fita isolante. Eu vou ser expulso de um monte de grupo, ó, ó, ó. Emocional. E aí? Eu vou ser expulso. Ah, estamos ao vivo, né? Bom, olá, como é que vocês estão? Tudo bem contigo? Nós estamos ao vivo, né, Mário? Como sempre. Eu gostei do GC, né? Ai, GC é tão bom ter GC, né? E GC é bom. Põe o do Mário, vamos ver o do Mário. Quero ver quanto aparece o nome do Mário. Tem GC? Olha, Mário Brois. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Mário Brois. Põe o meu. Alex Guru. Vocês vão saber porquê. Aí, é isso. Estamos começando o programa. Tudo bem? Uma entrevista maravilhosa. Viajei pra São Paulo. Deixa eu explicar uma coisa. Semana passada, quem assistiu o Improviso viu que ele não veio. Ele tinha uma entrevista pra fazer na terça-feira passada, ok. Ele viajou uma semana antes. Ele já viajou uma semana antes. Domingo. Uma semana antes. Domingo já é a semana. Uma semana antes ele já viajou pra dar uma entrevista na terça e voltou ontem. Ah, eu acho que você tá exagerando. Você tá exagerando. Porque, assim, eu precisava, assim, economizar. Aí, uma pessoa ia daqui, ia pra lá. E, coincidentemente, ia ser a pessoa que iria apresentar. Ah, você não tá vendo? Virei feminista. Meu corpo, minhas regras. Tá bom. Senhoras e senhores, não estamos sozinhos. Temos a nossa garota internê. Senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, apresento a vocês mais uma vez, Carol! Mais uma vez aqui. Ela que não tem GC. Eu não tenho GC. Põe o GC da Carol aí. Põe o GC. Põe a Carol. Vai, Paulinho. Põe o GC da Carol. Põe a Carol. Cadê o GC? Aêêêêêê! Sensacional! Isso! A Carol tem GC. E aí, galera? Obrigado por ter vindo, Barreto. Boa! As coisas funcionam quando... Senhoras e senhores, tudo bem? Não que seja diferente quando eu me volto a fazer. Deixa ela falar. Deixa ela dar o oi dela. É, o guru entrou na minha frente. Fique à vontade, vocês aí. Não, muito obrigada. E aí, galera de casa? Oi, meninos. Tudo bom? Tudo bem, Carol? Tudo jóia? Como é que tá? Já tem... O que você tá fazendo, animal? Mesmo de sempre. Quando eu sou tirado do programa, eu me escondo atrás do cenário do Hernandes. Enfim, Carol, já tem gente. Tocca o programa daí, mano. Tocca o programa. Vai, Carol, tem alguém já na internet? Já, já tem aqui. O Vanderlei mandou uma joinha. O Márcio André mandou boa tarde pra vocês. Boa. Boa tarde, Márcio André. Boa tarde, Márcio André. Tem mais? A Grazi mandou lá também. Ah, não. Peraí, peraí. Desculpa. Por favor, coloca o GC como sempre esteve nesse programa. Ou mudou muito? Não, esse GC tá muito certinho, não tá? Coloca ele daquele jeito. Não, põe no ar o GC. Põe no ar. Põe no ar o GC, normal. Agora aquele esquema, vai. Volta ao normal. Aumente, deixe... Porque as pessoas, Márcio... Ah, não. Agora tá digital. Digital, é. Agora tá HD. Mas assim, as pessoas precisam ler o que tá escrito. Quando deixa muito pequeno, a minha avó que tem reumatismo no olho... É reumatismo que fala? Astigmatismo. É. Isso aí. Ela que tem esquematismo no olho... Olha lá, isso. Bem... Aí, aí tá bom, né? Aumenta um pouco e... Ai, que delícia! Aí, bonito! Aí, Brasil! Aí, boa, Paulinho. Muito obrigado. Então continue, Carol. Quem está aí conosco, por favor? Continuando. Aqui tem o Adenir Santos. Um abraço, estamos juntos. Boa, valeu, Adenir. O André Ferreira também mandou uma joinha. Boa. Posso fazer um comentário? Pode. Ela tá lendo os comentários e não tá aparecendo os nomes. Mas é porque ela tá mais rápido. Então começa a... A tecnologia aqui é mais rápida. Eu tô atrapalhando? A produção já explicou pra ela o que ela tem que fazer. Continua, Carol. Toma! Distraída. Monardes. Eu acho que é assim que fala. Boa, Carol. Continua, amor. Vai. Então, falei. Monardes. É assim que fala? Monardes, é. Ele disse, olha que programa legal. Boa, muito obrigado. É isso. Tem mais? GlauSantos, olá meninos e meninas. Tem mais? É isso. Tem um monte de emoji aqui. Senhoras e senhores, este programa pode ter o fim de uma amizade, porque nós vamos discutir sobre um assunto que já deu problema. Mas já vai começar a brigar. Mas antes, só lembrando a você que esta semana nós temos o feriado na quinta-feira. Ai, posso? Sim, senhoras e senhores. Vamos, feriado. De palmas, sensacional. Aleluia que nós temos um feriado na quinta-feira e nada melhor que ele para nos dar aquela alegria. Aliás, antes, por exemplo, eu, Carol, nós temos, nós estamos no estilo, como que eu posso dizer? Gótico. Feliz e triste ao mesmo tempo que tem feriado no meio da semana. Coloca aí, Paulinho. Olha aí o porquê. Olha lá. Feriado na quinta. Que legal. A gente está assim, né, Carol? Isso é muito triste. A minha cara é a primeira duas vezes. Eu não trabalho. Feriado todo dia. Não é? Então, é uma palhaçada. Aliás, eu não trabalho porque foi uma escolha minha de sossegar o faixa um tempo. Você está no seu momento... Como é que fala? Período sabático. Período sabático que eu estou tendo. Aliás, talvez hoje e amanhã eu não aparecerei porque sabe onde, né? Tem que falar com o Ivan, porque eu tenho um show em Buritama. Você tem show onde? Não tenho. Atenção, tem show dele em Buritama. Não, não é meu. Meu amigo Rogério Orlando e o Thiago Lins vão estar fazendo lá. O Rogério se conhece. Ah, é? Ele parece na novela, né? Ele parece na novela, apareceu só. Foi lá, gravou duas, três participações, gravou, foi embora. É isso. Você está todo de Anitta, né, hoje? Hoje eu estou. Para quem não sabe, eu fui fazer sombreamento artificial. Artificial. No meu caso, sombreamento mesmo, por causa da coisa. Sombreamento. Sombreamento artificial. Depois a gente vai tirar para ver o resultado. Isso. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver como é que vai dar, né? Está ficando bonito. Exatamente. Depois vamos ver. Mas voltando, você gosta dos feriados? Você gosta dos feriados? Apesar de você não estar trabalhando tanto no seu período sabático? Ah, feriado bom é feriado morto, né? Que é aquele de final de semana que... Mas aí você dá quinta, tem gente que vai parar agora quinta e só volta na quarta que vem, porque na terça é feriado de novo. Vai na barriga? Fábio Assunção, por exemplo, veja a alegria dele. Olha lá, ó. Cadê? Veja as explicações de Fábio Assunção, olha lá. Então vocês estão me dizendo que essa semana vai ter duas sextas-feiras. É isso. É bem que isso. Boa. Eu gosto muito do Fábio. Também gosto do Fábio. Mas ele não gosta dos memes, não. Você veio entrevistar. Ele não gosta? Não? Tem outro meme, né? O cílio dele vê. Só porque eu... Vamos ver. Só porque ele não gosta em outro. Deixa eu ver. Se ele gostasse, a gente não exibiria. Mas como... Não tem? Não tem. Então só tem esse. Aí. Então põe de novo, Paulinho. Pode ser esse. É isso. Olha lá. Então vocês estão me dizendo que essa semana vai ter duas sextas. Vai. Bom, deixa eu dar uma explicação pra vocês. Essa árvore de Natal, ela não está em pé ainda por um bom motivo. Não está na hora de decorar o cenário. Então ela só está aqui montada, pronta. Mas quando chega a época de... Acho que é 30 dias antes, não é, Paulinho? 30 dias antes, a gente coloca ela em pé num lugarzinho bem decorado aqui no estúdio, tá bom? Então assim, por enquanto, ela vai ficar assim deitadinha. Eu não sei por que ela está aqui. Quem colocou aqui? Não sei. Mas ó, eu espero que quem colocou aqui não tenha dado alguma indireta pra gente. De verdade. Porque as pessoas deixam de colocar coisa no estúdio aqui pra dar indireta. Você nunca percebeu? Verdade. Então tipo assim... Não estou nem aí pra indireta. Eu acho que foi uma indireta e espero que não seja uma indireta, mesmo eu achando que foi uma indireta. Exatamente. Carol, quem está na internet? Olha, temos aqui... Você recebeu indireta na internet ou não? É. Digamos que sim. Mas vamos deixar isso pra depois, né? Não é interessante não. Boa. Quem está aí? Fala aí. O Lucão Rodrigues, ele falou, manda um abraço. Um abraço. Quem quer pra mandar? Eu? Isso, pro Lucão Rodrigues. Lucão, um abraço. Um abraço, Lucão Rodrigues. Eu acho que eu sei quem que é. Você conhece todo mundo, né? Teve um show de uma cantora aí, não vou falar, que era do Vittar. Dois, cinquenta reais. Aí... Na hora de ver. Eu fui muito maltratado. Aí, o que aconteceu? Eu saí, nem banheiro não pude usar, eu tive que usar da farmácia lá da Luiz Pereira Barreto. E aí eu peguei, fui lá onde ele trabalha, fiquei lá passando o tempo lá. É isso que aconteceu. É isso. O que mais, Carol? Eu sabia? Nossa, Mário, eu fiquei chateado. É? Você foi maltratado no show? Eu não posso falar, não pela cantora, mas pelas duas, eu acho que elas são da região, sei lá, de Spenápolis, acho que elas são. Moça, sabe aquele menino que queria entrar, que já tava lá dentro, que você queria sair, porque tinha que pegar alguma coisa no carro? Enfim, independente. Aí ela me deixou sair. Aí eu falei, gente, desde que eu me entendo por gente, todo evento, você pode sair do evento, você vai numa casa de show, ou carimba ou põe alguma coisa. Não, não pode sair, Lindo. Pode sim. Não pode, Lindo. Todos os eventos. Não pode, Lindo. Em 30, até daquela exposição agropecuária que tem nas tuas, você sai, se você tiver o negócio, você sai entre a hora que você quiser. Mas não pode, tem evento que você não pode sair. Ah, tem evento que não dá pra sair, por exemplo, sei lá, eu ia falar um reality show aqui, tipo a Fazenda, Big Brother, realmente não dá pra você sair. Não dá. Não, se bem que voltou. Não, voltaram. Não, o Big Brother voltou. Até do Big Brother o Nego voltou. Ó, eu não queria falar nada. Você quer outro exemplo de que Nego voltou e não foi? Vocês lembram do sequestro da Eloá, em que a amiga dela saiu do cativeiro e depois voltou? Até do sequestro o Nego sai e volta. Agora não posso sair e voltar. E detalhe, 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 eu tô fazendo uma reclamação aqui, tipo assim, ela me viu entrando, ela não deixou, eu fiquei chateado. Ah lá, o Leilson tá falando, não pode, Lindo. Leilson, não é você que tá organizando. Não é você que divulgou, não era você que colocou o comentário do público lá dentro. Ah, então você é a Shani. Eu posso agora. Depois que eu falei da árvore de Natal, a diretoria veio aqui olhar. Ela veio? Olha lá, olha lá. Aquela diretoria? Olha lá. Tá vendo? Ele não pode aparecer. Ele tá com cara de poucos amigos, o diretor. Oi, eu ia falar uma besteira, que aquela barba não tá aparecendo? O quem? Ah, o exorcista só que a cabeça gira de assim? É. Tá lá. Você vai fazer o mesmo, tá aparecendo. Tá aparecendo. Bom, eu gostei. Você veio ver o que tá acontecendo, porque nós estamos aqui com fita adesivo? Não. O Mário passou no corpo inteiro. E aí... O que que eu passei? Ah, você não passou? Eu não. Ai, desculpa. É isso. Eu pensei. Olha, Pedro. É a última vez vir aqui hoje, né? É o último dia seu. Carol, tem mais gente aí? Tem mais gente. Carol, macabura. Tem o Nicolas mandando um abraço também. Tem o Juliano. A Fabi versus Bida. É isso? Fabi e Bida Lopes, que é um casal. É, ela tá aqui lembrando de você. Ai, meu Deus. Também tem o Mike. Oi, Mike. O Alex também. Oi, Alex. Tudo bem? Parentes? Por que parentes? Isso não é parentes. Mas, ó, só os parentes do Alex já dá uma audiência bacana. É chará. É chará. Hum, chará. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Hoje, como vocês viram aí, hoje nós podemos ter o fim de uma amizade duradoura. Tá, mas até agora você tá falando. Que já dura há quanto tempo? Não sei. A gente tem que terminar. Você esqueceu? Tem que terminar o quê? Amizade. É verdade. Então, enfim, uma amizade duradoura que pode terminar hoje por uma revelação que eu vou fazer. Você que sabe. Depende da revelação, nem sai por ali, ó. Eu vou fazer uma revelação aqui que pode acabar a amizade, pode acabar até a audiência desse programa. Eu preciso fazer uma revelação. Eu pareço muito legal, gente. Mas eu quero fazer uma revelação. Eu pareço legal. Mas eu preciso fazer uma revelação pra vocês. Eu sou uma pessoa... Pera, para, 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 para. Quem faz isso? John Climbers. John Climbers. É isso. Você tem que fazer um suspense. Verdade, verdade. E é o seguinte... Para, para, para. Tem algum comentário? Tem comentário? Vamos lá. Tem comentário? É. Peguei de surpresa só pra ela aprender como é que funciona a direção do programa. Tem. A Cristiane Gomes. Ela falou, Guru, manda um salve aí pra galera das lives. Um salve pra galera das lives. Agora vamos continuar. O Mário tem uma revelação. Quer dizer, cadê o microfone de mão? Pega o microfone. Mentira. O Mário tem uma revelação. Essa revelação, segundo ele, pode acabar com a nossa amizade de dois anos e meio. Que dois anos e meio? Dois meses, desculpa. Que dois meses. Mas tinha parado, você lembra? Que dois meses. Foi só no Facebook que ele deixou desse amigo. Ah, não. No ar a gente se tolerava. Não, mas a gente não. O Mário descobriu. Faz dez anos. O Mário descobriu da pior forma que ele não era mais meu amigo. É. No ar. Enfim. E agora ele vai colocar em cheque a nossa amizade. Exatamente. O que foi? Bom, eu fiz uma postagem há um tempo atrás e falei assim, quem não concorda pode deixar de me seguir. Ele deixou. Cara, é o idiota, né? Não sei. É o idiota. Você é o idiota, cara. Eu não sei se eu tô tentando coisa... Não, a gente ainda tá. Mas é o seguinte, eu quero fazer uma revelação aqui. Eu sou uma pessoa que come isso. Isso o quê? Espero que seja uva passa. Feijão com macarrão. Eu coloco macarrão e põe feijão por cima. E eu tomo isso depois por cima. Suco de groselha. Gente, eu sou uma pessoa... Nota a foto do groselha. É parecendo morango. Não, é groselha. Não parece morango. Não, é groselha lá. Gente, parece dois órgãos captados ilegalmente de uma criança síria. Você é louco? Enfim, é isso. Não parece. Eu sou uma pessoa que come macarrão com feijão. Você vai me tolerar depois disso? Muita gente tem nojo disso. Macarrão com feijão. Você sabe o que eu uma vez escutei, querido? Espera, deixa eu falar. Eu escutei assim. Ah, você não pode misturar. Rôs com o seu o quê? Macarrão com o seu o quê? Deu para aqui e falei assim. Querida, seu estômago tem coleta seletiva? Que boa. É isso. Tá ali, senhor e senhores. Olha que da hora. Eu amo comer macarrão com feijão. Eu amo comer macarrão com feijão. Só um minutinho. Eu vou aqui comer um pouco do macarrão e já volto. Tá bom. Ai, que delícia, Mário. Você gostou? Você gostou? Agora eu vou. Tava gostoso. Você come? Você come? Então a nossa amizade está solidificada. É sensacional. Gente, eu comecei a fazer essa revelação hoje, porque no final de semana eu fiz isso. E ainda comi um frango assado junto. E você sabe o que eu vou fazer? Você é louco, mano. Eu coloco o arroz, o feijão, o macarrão por cima, outra camada de feijão e ainda jogo queijo. Meu Deus. Ah, agora eu vou fazer uma revelação. Pois não. Eu tenho uma revelação para fazer. Faz. Eu como panetone com maionese. Ave! Nossa, mano! É uma delícia! Nossa, mano! Não, você tá falando sério. Panetone com maionese. E tem outro detalhe, outra revelação que ela vai ficar um pouquinho pior. Eu faço isso o ano inteiro. Eu não espero o Natal chegar para eu ser madia. Eu não espero o Natal chegar para eu ser madia. Eu lembrei dessa música. Eu não espero o Natal chegar para eu comer panetone todo dia. Eu vou comer. Eu vou comer maionese. Tá. Enfim. Aí é isso. Deixa eu falar. Eu vou falar. Fala, eu tô chocado. Panetone com maionese. É uma delícia. Mas é do pote ou maionese, maionese de salada? Agora. Tem uma combinação. Mas é maionese de salada? Maionese. Lili Alves, se não for para comer macarrão com feijão, eu nem como. Boa, Lili. Sensacional. É do meu time. Não colocamos purê em cachorro quente, mas comemos feijão com macarrão. Feijão com repolho é muito não. Para, Fabi. Fabi, concordo. Eu não como repolho, mas com feijão com a delícia. Aliás, vou aproveitar e dizer uma novidade. Quero lançar aqui em primeira mão. Margarete Chucenturion. Eu adoro macarrão com feijão e farinha. Carol, você come macarrão com feijão? Não. Não como. Inclusive, o Bruno é igual eu. Ele não gosta. Que Bruno? Que Bruno? O que estava aqui agora há pouco. Ah, sim. Tem mais alguém que não gosta? Quem estava aqui agora há pouco? O telespectador não viu. Ai, vou até fazer bunda lelê. O que estava aqui agora há pouco. O Luizinho também gosta. Quem é Luizinho? É o que estava aqui agora há pouco. Ah, o Luizinho estava aqui agora há pouco. A gente faz uma cena. Exatamente. Falei no banho. Quem estava aí agora? Panetone com maionese. Que horrível. Só o guru mesmo. Manda um abraço aqui para Guararapes. Um abraço, Juliano e Tatiana Bandini. Deve ser a família toda aí nesse perfil. Quem que estava aqui agora que você falou? O Júlio? O Júlio não. Como que era o nome dele? Bruno. O Bruno. Depois ela falou outro. É, vai lá. O Bruno estava aí. O Bruno estava aí. Boa, Mari. Eu também como e ainda acrescento ovo frito e groselha é vida. Luizinho quer dog. Mano, na boa. Suco de groselha é vida. E se você coloca duas colheres de açúcar, você já fica tranquilo que você já vem com diabetes. Hã? Até para a minha onda aqui. Não, groselha é sensacional. Olha o chefe mandando o recado. Caio Esteves, agradece o guru aí pela sacola de manga. Não, o Caio Esteves come chupa manga também? Ele gosta, trouxe uma sacolinha. Ele ficou constrangido com o tamanho da sacola. Ah, para, mano. Ah, Caio, eu pensei que você fosse outro tipo de gente, velho. Você come manga, velho. Olha, o Kedma Borges, macarrão com feijão e ainda repolho, dá muito gases. Dá, Kedma, por isso que não se põe repolho nesse tipo de alimento. Paçoca com maionese. É isso, Claudio Pugina. Ai. Era isso que eu ia falar. Ai. Claudio Pugina, nerd sona. Ai, não. Eu adoro paçoca com maionese. Nossa, nossa. Eu ia fazer essa revelação agora, que ele achou ruim do panetone. Agora, pegar a paçoquinha e passar a maionese. Nossa. É divino. É dos deuses. É melhor que Herreiro Rocher. Que o quê? Herreiro? Não posso falar ferreiro. É ferreiro animal. Herreiro, não pode dizer marca. Ai, desculpa. Se não, eu vou virar as costas e vai aparecer aqui na minha empresa de pintura. É isso. O que que o Fabrício falou, Carol? Groselha com cachaça. Fabrício, logo. Não, não posso fazer. Ficar alegre com pinga. Mas com cor. Ave, banana com rúcula. Deus o livre. Bruno Schwartz. Como é que fala o nome dele? Suarte. Foi isso. Brunão. Brunão. É a pessoa que estava aqui no estúdio. O que mais, Carol? Nossa, vai, é a pessoa que estava no estúdio. A gente vai falar que era Suarte. Hã? Sempre pronunciei o nome dele errado. Eu falo Suarte. É? É Suarte. É que eu falo inglês. Bruno Schwartz. Embora seja alemão. Gente, é cada uma aqui. Pode ser, Bruno. Pode ler. Fala, Carol. Vai ler. Fala aí. Já viram de melão com salsicha? Hã? O Fabrício Lopes, ele ó. Ah, melão com salsicha. Peraí. Deixa eu fazer uma dentro. Não, melão com salsicha. Não, vocês estão exagerando. Mentira. Ninguém come melão com salsicha. O estômago não tem coleta seletiva. Cabe pão com arroz, feijão com salsicha. O estômago não tem coleta seletiva. Mas não fica legal comer melão com salsicha. Não fica legal. Fica assim. É só experimentar. Fica assim. Fica assim. É só experimentar. O Fabrício come melão com salsicha. É horrível. É horrível. É horrível. Comeu maionese com linguiça. Cabo de rei. Delícia. Quem mais, Carol? Eu te acabe de rei, te falei? Fala, Carol. Quem mais? Eu tive que jogar chato pra fora. Pessoal, aqui tá pior que desejo de grávida. Tá mesmo? Boa, é verdade. Porque, mano, melão com salsicha ninguém come. O que a Liliane falou aí? Pessoal, tá aqui pior. Foi a Liliane que falou. Meu, vai, continua. Vai, vai, Carol. Quem mais tá falando aí? O Fabrício Lopes, ele falou assim. Mano, é sério. O meu sogro come melão com salsicha. Mas tem que ferver a salsicha. Ave. Não, mano. Ah, o Dene coloca aquela salada agridoce. O Bruno, ele falou assim. Vitamina de manga com leite. Ah, isso é normal. Pode ser, pode ser. Sabe uma mistura que eu fiz? Mas melão com salsicha ninguém come, Fabrício. Para. Pare. Eu vou falar uma mistura que eu fiz. Fala. E que as crianças adoraram. Eu bati morango, abacate e joguei amora. O quê? Abacate, morango e amora. É que você não viu. O quê? Não, morango não. Abacate e amora e tinha uma outra coisa. Não. Não fala o que que é, não. Não lembro. Mas abacate e amora? O abacate ficou uma abacatada roxa. Uma abacatada roxa. Roxa. Vocês comem o quê? Com o quê? Uma abacatada roxa. Por quê? Não é abacatada? Não sei. Fala abacatada. É abacatada, não é? Não, é batida de abacate. Não, batida de abacate é quando você não sabe falar abacatada. Aí você joga o... Eu não tenho que ficar dessa satisfação dos nomes que as coisas que eu como. Entendeu? Você não gosta de repolho com um monte de coisa? Não, repolho não, não vai. O que que a Keila falou? Leite com beterraba. Nossa senhora, mas... Keila pode... O que é, Carol? Oi? Nossa, horrível. Não, para. A Tawani Lopes, ela falou assim, arroz com melancia. O quê? Não tá frio. Nossa. Arroz com o quê? Leite com beterraba, ela falou. Leite com beterraba. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Você tá aí completamente equivocado. O que que a outra falou aí? Melancia com arroz? Sim. Ave? Não. Tá aparecendo o copinho aqui? Não, não tá, né? Não, não tá. Hein? Ave? Não, melancia com arroz não tem mais? Banana com arroz é assim normal. O Ederaldo falou assim, comer pão com feijão. Ah, é bom. Pão com feijão também não é bom não. É bom. Dá gases, né? Pão com feijão, né? Leite condensado com pão também? Bom, gostoso. Será? Saindo daqui... Leite condensado com pão não sei, André. André Luiz Protetti. Leite condensado com pão é gostoso sim, já comi. É bom? Nunca experimentei. Que pão? Francês? Pão francês. Ou pão de casa? Aliás, falando em pão francês, eu fui num mercado que vendia pão francês redondo. Perfeito pra fazer hambúrguer. Sim. Não, pão francês eu não tinha visto. Você não tinha visto redondo? Não, eu queria que fizesse, mas assim, eu tinha vergonha de chegar na padaria e perguntar. Oi, corno. Grudou. Desculpa, Dani. Peraí, eu vi um negócio aqui, peraí. Au! É isso. Tá me irritando. Ah, o que mais? Deixa eu tirar a coisa. O Cássio falou assim, larica, cara. Quem faz essas misturas está na larica, come tudo. A gente come tudo isso. A gente só ouviu a voz da Carol, gente. Põe ela de novo e fala de novo, Carol. Jaqueline de Souza falou, açúcar com farinha de mandioca. Já. Deusa da Branca. Já. Boa. Deusa da Branca. Açúcar e farinha de mandioca, pra quem não sabe. É um Nestlé Scrawl Fakes. De pobre. Ah, você nunca comeu? Filhinho, hoje eu comprei esses Nestlé Scrawl Fakes. Ah, mãe. Aquele do Tic. Não, isso eu quero. Aí. Au! Olha o resultado. Vou mostrar o resultado, gente. Olha o resultado. Olha como que foi bom. Tá vendo? Depilação ao vivo. Como pegou uma outra cor já. É. Broseamento. Os pelos também pegaram, né? Escurecimento, não é o que eu falei? Escurecimento artificial. Exatamente. Gente, não sei se vai estar focando, mas ficou perfeito. É, só tem em Miami essa... Gente, para tudo. A minha mãe tá assistindo. Beijo, mãe. Te amo. Qual o nome dela? Sônia. Sônia, que Deus te elimine. Nossa. Ilumine. Tá bom. Continuando... É. A Cristiane Gomes disse que o café com farinha é bom. É bom. É. A Vilma também falou, manga verde com sal é uma delícia. Ai! Eu também apoio. Nossa, manga verde com sal. Não, manga verde com sal é bom. Não, manga eu não sou muito fã de manga. Excelente. Você gosta de manga, Brunão? Você é fã? Você é fã de bruto? Você gosta de manga, Paulinho? O que você quer mostrar? Posso mostrar o que tem na minha carteira? Não. As pessoas têm vergonha de descobrir que não pode olhar a carteira dos outros. Ah, é? Mas a minha faz questão. Um cartão do SUS preto e branco. Uma data de coleta de sangue no médico que eu esqueci, que foi no dia 30 do 10. Um cartão de negócio de... Não tem nada, ó. E muitos, mas não posso tirar? Vou tirar aqui ao vivo, ó. Não, não vai tirar. Ó, isso aqui tudo é comprovante quando você passa o cartão. Aí as máquinas emitem o comprovante. Aí tem gente que pergunta, você quer um comprovante? Eu falo que eu quero. E por que você guarda? Eu não guardo, porque eles falam, tô, quando não me perguntam. Não, mas na hora você fala assim, eu não quero a segunda via. Não, mas não dá tempo. Na hora que eu vejo, eles já falam, tô. Vou fazer aqui essa via, moço. Tá com o meu CPS aí que eu vou fazer. Ó, então eu vou aproveitar aqui ao vivo e vou tirar todos os comprovantes que eu guardo e não servem pra nada. Tá vendo? Isso é comprovante de cartão? Tudo comprovante de cartão. Você vê o tanto que eu gasto. É que a gente não faz conta, né? Vamos dar uma olhada. Tem gente que pega o comprovante de cartão pra fazer conta e a pessoa não faz. Ó, ó. Tá vendo? Pronto. Eu guardo agora. Ó, Mário. Ó, tá até mais leve. Verdade. Carol, tem mais alguém pra gente dar tchau? Porque tá acabando esse programa. Tem. Ice Care. Ela falou assim que o miojo com manteiga, creme de leite e requeijão é muito bom. Ah, vi, não. Miojo com o que? Miojo com manteiga, creme de leite e requeijão. Não, não, não dá. Vai, Mário. Pega o comprovante e vê o valor que foi gasto. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Esse aqui, 45 reais. Deixa eu ver. Isso não dá pra ver mais. Não dá pra ver? Não, isso aqui é 63. Isso aqui não dá pra ver. Nós estamos vendo agora quanto que eu gasto, né? Por mês. Pra eu poder saber quanto é o suco, ó. 32 reais. Ah, isso aqui é 100, ó. 16. Até 100, eu tô gordo. É 116, ó. 32 reais. É. Ah, temos visita, não pode falar, né? É, não pode. É, temos mais aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha aqui. Olha essa aqui, 64 reais, gente. Eu colo, hein? Deixa eu ver aqui. 64? É, gente. Aqui tem 17, 63. É o que isso aí? Não sei o que quer dizer isso aí. Também não. Acabou o programa, Paulinho? Acabou. Olha esse aqui do motel. Da onde? Do motel. Da onde? 22,90. Da onde, animal? Do hotel. Ah, do hotel. Que tem ele na beira da rodovia. Isso, é. Em Pataveira. É isso. Bom, enfim. Oi, criançada. Oi. Tem um monte de criança aqui, ó. É, eu percebi. Vai ficar tranquilo, que boa... Olha, deixa quieto. É isso. Trabalham lá, né? Exatamente. As da família. Exatamente. Carol, um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meus queridos. Muito obrigada, tá? Ó, e se vocês quiserem que eu participe no... No próximo programa, tá? Comente aqui embaixo. Fala. Fica, Carol. Hashtag, né? Hashtag fica, Carol. Boa, Carolzinha. Guarde os comprovantes. Exatamente. Guarde os comprovantes do cartão. Tá acabando o nosso improviso. A gente tá de volta terça-feira que vem, a partir da 1h15, aqui na Tio Play, onde você acompanha a gente pelo Facebook do SBT. A gente tá todo dia aqui, ao vivo, com um programa diferente. E tchau. 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 Depois a gente dá um real pra cada um, tá? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti